Da venda aqui Deixa eu pôr, vai Não, deixa eu colocar, vai Que que é isso, mano? Vou roubar Como é que rouba alguma venda na cara? Vou colocar muito pra cima Você vai colocar onde? No meu nariz? Para, meu cabelo vai desmanchar Ah, vou ficar parecendo o Reinaldinho desse jeito Ai, não dá nem pra abrir o olho Ah Eu tô ficando deficiente, calma Não, calma, tem que dobrar aqui Porque senão, não, deixa Não, você vai ver por aqui, ó Você acha que eu não tô vendo Não, sou eu que não tô vendo Você me dá um beijo Vem aqui, vem aqui Tô vendo Você tá vendo? Não, eu tô de olho fechado Eu tô de olho fechado Ah, mais uma, mano Que merda Mano, eu tô vendo, cara Ela colocou a venda, tudo errado Põe a coroa do Batman, então Põe o coiso, o bagulho de ladrão lá Ah, não, não, esse aqui não Eu tava brincando, mano Agora eu tô vendo Ai, que ódio Ai, tá com dor na minha orelha, no meu brinco Tem o cabelo branco aqui, deixa eu ver Não Tem o meu branco Gente, eu não tô enxergando Você tá gravando? Já, mano É com o teu Uma aqui também ajuda Eu tô sofrendo Calma, mano, não tem esse cabelo branco A Vitória quer arrancar meu cabelo Eu já tô ficando careca A cada aqui um fio de cabelo do Farah Pede pra galera dar like, se inscrever e comentar se eles estão achando engraçado Minha boca tem que ficar pra fora, tá? Que eu uso a boca pra gravar, não sei se você sabe Que isso? Que isso? Que isso? Tô torto Meu Deus, você não sabe pôr nada na minha cabeça Para Ela apertou Tô vendo, tô vendo Tira, mano, era pra fazer ao contrário Você é muito burra, mano Você colocou a bagulha Meu Deus, mano, que isso Tá parindo a minha cabeça Para, mano, deixa eu pôr, vai Você não sabe Tá parindo a minha cabeça Ai Calma aqui, tem que tampar aqui Alegria Senão não vai tampar o olho Ai, cabelo Ela tá com medo do cabelo Alegria Meu microfone tá verde? É você que tá aqui Tem que pôr o fone Que isso? Tá tudo torto o fone Eu não sei É pra selecionar o caju Eu sempre faço a mesma coisa Todo dia, você não sabe? Não Daí você põe o caju Ah, mano, sei lá Tem uns aí Escolhe um aí E daí você fala pra mim Talvez eu adivinhe, sei lá Porque eu não consigo ouvir nada O que tá acontecendo Então pra mim Abre o chat do Roblox É lá no canto Daí você vai ver eles falando com você O que o Maquita falou agora? Voar de ex é horrível Voar de quê? De ex é horrível Voar de ex? 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 Não é ex, não é ex É de menina ex Não é ex Senão ela vai achar que tá Que eu tô com a minha ex aqui Ela vai achar Ela vai começar a me bater Para, mano De realizar a minha cara preta Vai, Maquita Trabalha Você não tem o que fazer, não? Eles tão rindo como KKKKK Ou KKKKK Socorro, Jesus Vai, mano Escolhe um caju aí, velho Cole Godzão 221 Pronto Não, é pra me mostrar Não, é pra me mostrar que eu sou bom Cole Godzão 221 Que eu vou mostrar que eu sou pro player De até cego Nossa, não dá Eu tô Sentindo um inútil Tá na cauda dele um caju? Mano, me diz uma coisa Pera, pera, pera Para pra eu pensar Se eu tô cego Pra quê? Que eu vou mudar a merda da câmera Porque eu não tô vendo nada Me diz qual que é o censo Pra você ver Ah, tá Que eu não tô vendo bosta nenhuma Eu não tô do seu lado Eu tenho que ver, não tem Tá, então arruma aí a câmera Tô te matando agora Tô te matando Para, Maquinta Eu virei pra trás E não tá A esquerda? Não, agora tá arrumando o teu rabo No meu rabo? É Aqui Não, vira mais do seu lado Aqui É, é um bicho de pelúcia Você morreu É um bicho de pelúcia? Eu morri? Eu entendi É um bicho de pelúcia Não tem bicho de pelúcia Que é o universo É um bicho branco E bicho branco Não sei É um bicho branco É o Jajaguar? Ah, eles estão em... É, a gente está em servidor público Verdade Escolhe um kaiju aí Na hora que eu vou adivinhar Qual que é Pelo rugido Que aqui, aqui, gente É Meu amor, mas eu escuto Meu único sentido aqui Que tá funcionando É a audição Então eu vou usar ela Vai, vai, vai É porque eu não tenho esse Não gasta meus... Não gasta minhas G-Cells Fantástico Eu tenho 600 pessoas Sem gastar Eu vou ficar muito chateado Você gastou? Não Mas eram 500 mil Nossa Não, não quero Era qual? É o MZ? Monster Zero? É Para você pegar Porque eu não tinha requisito Para ele Graças a Deus Você clicou Eu sei que você clicou Eu cliquei duas vezes Pois é Vai lá no chat Vai lá no chat Eu vou digitar uma coisa Para a galera Não, clica Clica no chat Para escrever Está escrito certo? Travou os kaiju aqui? Olha aí Agora Vê se voltou ao normal Está tudo sem? Então você pode escolher qualquer uma agora Viu? Até cego Você escreveu uma kisca aí Justo para roubar no vídeo Gucos A única coisa que eu sei Que é onde está a tela É porque essa luz aqui Está muito forte Então eu sei que ela Está aqui E a tela está aqui E essa tela está aqui E a câmera está aqui O pessoal está tipo Isso é um comando? Eles poderiam saber disso? Sim Eles na verdade não Mas é a vida, né? Já é É alegria Vai, fala É comando É comando Para o Para o Explica aí Senhores Minha equipe Que está Que eu estou produzindo Conteúdo Eu estou cego E eu dei um comando Para ajudar Pode ser Isla de Marra Ah, tinha que ser com dois R É Mara, é Mara Eu estou brincando É só um Por que você é tão perjurativa? Não dá O caju? Ah, é o mais sócio de todos É a Eva 01 É um robôzão A Eva 01 é mó ruim, mano Mentira A câmera só está nela O que isso significa? Que você estava com a câmera só nela Você não estava atirando no cara Estava dando o negócio para o chão Agora está certo então? Não Você está por um além E o pessoal está caindo Um menino te matando Tem gente caindo em cima de mim Como assim caindo em cima de mim? Tem um menino te matando Um menino te matando? É um menino Qual que é o nome dele? Luquim Luquim? É o Makita É safado Makita Golpista Safado Sai daqui Makita Seu safado Você está me batendo É a Eva 01 Agora tem alguém aí Vai Mata alguém ali Mata alguém? Como que mata alguém? Não estou vendo Agora o menino te arrastou E perdeu sua vida Perdeu sua vida Ou perdeu a vida dele? Perdeu a sua A minha vida Eu estou com qual arma? Sei lá Que arma é essa? Arma metralhadora? É uma faca É uma faca Uma faca boa Uma faca Cadê? Cadê o menino? Bate no menino Tem o que? Uma erva me matando? Calma Eu troquei de arma Facilita Makita Facilita Uma na minha frente Aqui Aí eu fui Calma Eu morri de novo? Eu morri Quanto tempo de vídeo já? Eu estou sofrendo Chega Mais um o que? Escolhe um aí Daí eu vou adivinhar pelo rugido Tem que ser um Diff Esse daqui tem um nome legal Um nome legal? Camoebas Camoebas Não é esse que é o nome legal? Não É o... Eu estou falando para vocês comandar em algum lugar Ah, pode ser Prometheus Ilhas do Nascimento e Prometheus Não estou vendo Por que você está perguntando para mim Onde eu vou querer spawnar? É o Frozen? Bermuff? Não, não Bermuff Quem era o Frozen ou... Aí você me... Não, eu não sei É o Frozen Let it go Let it go Senhoras, muito obrigado por você que assistiu até aqui Se você gostou, compartilha Sinta o vídeo dos outros vídeos do canal Deixa o like aí Usa o nosso código Ferabooks 1 pela manhã ou pela tarde E se você quiser parte 2, comenta aí Aperta o mais aqui no teclado Para de gravar Um mais aqui Por aqui Se precisar contra alguma coisa Mais, só apertar mais